Vou vender isso aqui rapazada, vamos lá vender de CBT Não tem freio tá, essa geringonça, seu CBT Vou botar um CBT para vender Mano, eu jogo FS também, só que o meu jogo 20 com moda, abriu um campo muito top Ah, o FS 20, vendo que fica esse trem aqui mano O campo eu não falei Gabriel Canola Vai tá piscando o ícone na tela Olha lá, lá em cima, ó Bora Tá, pega filho, vai segurando o CBT Bruto Salve Guilhermin É isso mesmo, Alfonso Nunca joguei não, Renilson Pior que o bicho é bruto mano, eu tenho que concordar CBT é bruto galera, recomendo hein Só tem que tomar cuidado com o que né Ó, tá vindo embaladão né, a milhão Vou pisar no freio Pisei no freio Não tem freio Cuidado, barranca Pode saber, barranca não acerta Olha que bora Onde está o mercedão? Onde está o mercedão? Onde está o mercedão? Só quem está acompanhando não sabe onde que ele está Rapaziada, fala para o Alfonso onde que está o O MB Fala para ele hein Quem está acompanhando não sabe Quem está acompanhando não sabe onde que está o MB mano? Ó Quem sabe onde que está o O Léo sabe hein, o Léo sabe hein, ele está acompanhando hein Exatamente Exatamente aí ó, está na oficina galera O MB está na oficina fazendo o grandeiro dele Cês querem ver? Não Também quero fazer o Lifeline Simulator Oxi Mete o pau homem, faz Se você está com vontade de faz Você está com vontade de faz É simples assim Tem que fazer o que a gente tem vontade galera Tem que ficar aí Muitos anos Ogabas Dedicação Vai muito, muitos anos Acho que é a entrada disso aqui Mas a minha também Acho que foi de bala aqui Gustavo Não foi só a tua não viu Pô galera, acho que eu passei da entrada hein Burrão passou da entrada mano Ah velho, passei da entrada galera Eita Eita Chegou no fim do mapa, passamos da entrada O que acontece? O que acontece? Obrigado pelos beats aí Gustavo Eu sei Ivan, mas é complicado Ele manda um beats Tamo junto Renuncio Obrigado por acompanhar a gente mano É ali que vende a galera Ó Vamos pra um Um sertanejão bruto aqui pra mãe? O que vocês acham né? Vamos lá para a música de homem aqui Bora para a música de homem aqui rapazada Bora Bora Up you on there Bora 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma aí Calma aí Deixa eu ver Só é isso aqui Oh Não estou conhecendo essa música não Opa 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 Não é isso aqui não Calma aí Calma aí Calma aí A música errada aqui foi mal Pera aí Pera aí Opa Não é música de homem isso aqui não rapaz Para com isso aqui Pera aí Vamos pôr uma música de homem aqui filho Tá doido rapaz Essas músicas aí rapaz Essas músicas aí rapaz Tá doido mas desse jeito eu não tenho jeito Cadê aí bruto aíada Aqui ó E aí 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 Valeu simulão obrigado pelo saber recebe oito meses com a gente é nós E aí 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 A exclamação loja Gideu Aí você vai ter lá Resgatar a mensagem Com os pontos da loja Aí é só pegar E meter marcha Ficha lá, rapaz Só bom em você? Tamo levando aí, simula Tamo aqui metendo marcha aqui no FS19 Adianta no serviço da fazenda Vai! O cara mudou mensagem aqui Simula, simula O cara acabou de me mandar mensagem O que acontece aqui, ó Falou que tá cobrando O X1 do 6 aí, hein? Vocês querem ver o MBzão, galera? Eu vou lá mostrar pra vocês, mano Onde que ele tá Bora fazer um churrasco agora, né? Resgata a voz, mas a pessoa Tira uma renda extra E vai ver com esses bits Sim, esses bits ali Dá pra... Ah, tem que pegar na banana Pra comer a banana, né, rapaz? É bom contra câimbras, Gustavo Mas obrigado pelos bits aí Tamo junto Vocês querem ver o MBzão, rapaz Onde que tá? Ó, banana, galera Pô, não leva mal, não Não sei se é muito malicioso, pô Eles não valem nada, mano Tem aquela música, né? Você não valem nada, mas eu gosto de vocês Na verdade, é o contrário Vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês É o contrário É a música de vocês aí, ó Entendeu? É nóis, tamo junto Mara pelos bits aí, Malícia Malícia, mano Gustavo, obrigado pelos bits, mano É nóis Tu é, mano? Não, só a noite, só Pera Eu não sou, não Sou, não Sou, não Sou, não, sou, não, rapaz Tá errado isso aí Dormir o que, rapaz? A gente tá ligando em 220 aqui, ó Me dormir pra quê, rapaz? Dormir pra quê? Tô indo ali Mostrar o MBzão Pra vocês, galera Onde que ele tá? Porque ele tá acompanhando a série E o seu Jaguara? Ó, vou falar uma coisa Acompanha no canal Às 11 horas Tá saindo a série aqui Seus cabeça de bagre Tá? Acompanha lá Acompanha lá Pra vocês ficarem por dentro Aparenta Eu também perdi Onde que tá o MB Tá ligado, né? Bolachinha recheada É bom, né, mano? É uma bolacha, né? Tá aqui, galera O MBzão Pra quem tá perguntando Esse é o bruto Da fazenda Quem tá perguntando aí, ó Da MBzão Inclusive Deixa eu até guardar ele Pra dentro Tá aqui, galera E aí? Que que acharam? Que que acharam? Que que acharam? Bonitão? Bonitão? Arqueadão? Tá aqui pro Butina Fazer a carroceria dele Só que como ele tá sem dinheiro Tá guardado aqui por enquanto Voltar pra fazenda Vê se a gente pega um trabalho pra fazer, mano Contratinho Contratinho Contratinho, né? Pode ver que é batata Tá onde? Trinta e nove mil Pra colher batata Mas Ué, complicou, hein? Quem está aqui Entrou lá, hein? Aham E nem tá interraqueada 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 Obrigado.